Ok, ok, olá, olá você, olá você aluno CPC, olá você aluno campeão, eu sou o professor Flávio Coelho da área de História, História do Brasil, nós continuamos nessa balada, você em casa e nós aqui em todo o esforço para que a gente possa ao final do ano fazer o Enem com mais propriedade, para que a gente continue com o conteúdo em dia, então vamos nessa balada, viu, lá das Cambroengas do Sertão, lembrar do tio Flávio, o jeitão lá do Caba do Sertão, do interior, nós vamos retomar o que nós paramos vendo de Brasil colonial, o período da América portuguesa, o Brasil colonial quando colônia de Portugal, então aí tem algumas imagens remetentes ao período que o Brasil foi colônia de Portugal, até culminar com o processo da independência lá em 1822, de boa, hoje é o mundo do açúcar meus queridos, meus pipolhos, meus tchumrazinhos, hoje é o mundo do açúcar e essa imagem do Benedito Calista ela é linda, ela mostra aí, olha, uma moenda tipo trapiche fazendo a moagem da cana, primeiro, primeiro tópico de açúcar é, você sabe que a cana de açúcar é uma planta asiática, indiana, mas que a maior área produtora de cana de açúcar hoje no mundo é o Brasil, a pergunta é, o que é que levou os portugueses lá no início da colonização a optar e escolher a cana de açúcar? Eu costumo dizer que foi uma escolha a dedo, literalmente a dedo, por quê? Por que é que não foi a soja? Como hoje é um grande produto de exportação, por que é que não foi o coffee, o café? Por que é que não foi o cacau ou o algodão? Simples, porque não havia mercado para eles naquela época, o açúcar é uma especiaria recém introduzida no mercado europeu, na época das cruzadas, que era um produto raro, muito apreciado, muito caro e que valia a pena, nós estamos no período colonial e aquele período, meus queridos, o que vale é o lucro que você tem na exploração de dado produto e o açúcar o trazia essa lucratividade certa. O segundo é que os portugueses já tinham experiência, experiência tanto no cultivo da cana de açúcar, como experiência no fabrico do açúcar, no fabrico do produto em si. O terceiro, moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, que beleza! O Brasil é um país de clima tropical, então a cana de açúcar é uma planta de clima tropical, nós temos o clima, solo de aluvião no Nordeste, o solo maçapê, aquele solo que quando chove, sobe o cheirão de terra molhada e quando seca ele fica duro, petrificado, solo de aluvião, solo maçapê e chuvas regulares, então nós temos e temos as condições favoráveis para a produção açucareira, de boa! Terras a lavante, terras à vontade, bastava tomar um dos índios, incorporá-las, títulos de sãs marias, o quinto, os holandas tinham interesse no negócio do açúcar, os holandeses vão ser participantes, parceiros do negócio do açúcar, financiava, fazia o transporte e depois o refino na Europa. E por último, a cana de açúcar demandava um investimento muito alto e o retorno era a longo prazo, então o Portuga que vinha para o Brasil, ele não ia passar uma temporada, nós tínhamos várias temporadas, várias temporadas no mesmo território, para poder você valer a pena o investimento que você fez inicialmente. Então quem veio produzir o açúcar, veio passar uma temporada mais longeva, daí esses seis fatores são os fatores geralmente condicionantes para a gente apontar o açúcar como elemento fundamental para concretizar a colonização da terra Tupiniquim, a terra Brasileis. De boa? Coloquei imagem aí para você com alguns derivados da cana de açúcar, porque você sabe que hoje, da cana nós não apenas produzimos o açúcar, não é isso? Depois da tecnologia Flex dos anos 90, o álcool, aqui para Nordeste a rapadura, a rapadura com farinha que foi a ração dos nordestinos por durante muito tempo, a marvada da cachaça, a pinga, coloquei imagem aí da nossa querida Lira, a batida da cana de açúcar, os vários açúcares e etc. Porque nós temos uma gama infinita de derivados de subprodutos da cana de açúcar. Importância do açúcar ainda hoje, olha, importância, o Brasil, as exportações de açúcar do Brasil correspondem a quase mais da metade do açúcar exportado no mundo, ele é um açúcar made em Brasil. Esse gráfico aí da Organização Mundial do Comércio de 2017, 2017, demonstra isso para você, a importância, o peso do açúcar também para a economia brasileira ainda hoje, né? Ainda hoje. Beleza, visto isso, que é só a introdução, meus queridos, características da produção açucareira. Então, geralmente, eu falo para o nosso aluno que havia um leme, o leme é aquela direção do navio, do barco. Esse leme guiou a economia brasileira por durante muito tempo até hoje, notadamente até hoje. Basicamente, a gente tem uma produção em larga escala para atender uma demanda alienígena, uma demanda externa. A gente produz em grande produção, em larga produção, para atender uma demanda externa, alienígena. Geralmente, nesse período aí, era a Europa. Então, para produzir em grande quantidade, nós passávamos a produzir em grandes fazendas, as fazendonas, os latifúrios. Recebi elas em títulos de terras, não esqueça, títulos de terra, sesmaria, já foi questãozinha de Enem. Produzimos, principalmente, os gêneros tropicais para poder atender uma demanda externa. Europeia, mercado externo, ele é latifúndio, é exportation, exportação, ou Europa, o mercado externo. E o caráter monocultor, o cultivo de um único produto, como você ainda o tem hoje, nas grandes, na agroindústria. Por último, o Ezinho, lá no final, meus queridos, é a mão de obra escrava. A mão de obra é o trabalho compulsório, que vai ser a tônica nesse nosso território, por quase 400 anos, porque a abolição da escravidão foi só em 1888, no final do segundo reinado. Então, essas características que você está vendo aí a sua tela, elas vão ser comuns à economia agrária brasileira por muito tempo. Atualmente, a gente só não tem mais o trabalho escravo, porque não vale a pena você utilizar uma grande quantidade de mão de obra para fazer a colheita da soja. Você utiliza o maquinário. De boa! Passando o slide, você tem essa imagem linda, a capela e a casa grande de um engenho lá no Pernambuco. E eu coloquei o Piauíês, que eu digo para você. Os portugas transformaram o Brasil numa fazendona que deu certo. Os portugas transformaram nós numa fazenda produtiva. Basicamente, foi isso. Em outras regiões do globo, quando um país colonizava o outro, ele ia buscar as mercadorias. A gente chama de circulação. Os portugas vieram produzir. Não esqueçam, os portugas vieram produzir a cana-de-açúcar. Eu vou colocar uma sequência de imagens, o engenho do açúcar. Essa imagem linda do France Posto, o engenho de Itamaracá, no Pernambuco. Linda! Dá para você ver a casa grande ao fundo. Dá para você ver o engenho real aqui à frente. Dá para você ver a grande quantidade de trabalhadores negros escravizados que você tinha predominante nos engenhos açucareiros no Brasil colonial. Bacana? Diferenciar para você os tipos de engenho. O engenho trapiche é aquele que é movido ou a força animal ou a força humana. E o engenho real, esse que você viu anteriormente. Olha a imagem. Um rio, um córrego, faz circular a moenda. É uma roda d'água. Aí a gente chama engenho real. Você precisa de mais cabedal para montar um engenho real, porque é uma estrutura que demanda um investimento maior. Bacana? Destaques da produção do açúcar. Nós, a zona da mata, o açúcar era produzido principalmente no Nordeste. E o Nordeste foi a principal área produtora por 400 anos, meus queridos. 400 anos. Hoje, o estado maior produtor de cana de açúcar é o estado de São Paulo. As condições do Nordeste. Solo de aluvião. Você já viu. Solo maçapê. Chuvas regulares e o clima que você sabe que nós temos predominante aqui na região de Nordeste de Boa. Não foi à toa que, enquanto o açúcar deu a tônica aqui na economia da América Portuguesa, enquanto o açúcar foi o principal produto de exportation na América Portuguesa, no Brasil colonial, a capital ficou encravada no Nordeste. A nossa primeira capita, Salvador, de boa, até porque a região do Recôncavo Baiano também é grande área produtora de cana de açúcar. Esse mapazinho que eu pus aí ao lado, dá para você ver que havia uma concentração de engenhos no Brasil na região Nordeste. A região Sudeste, se você for somar, vai ser uma quantidade bem inferior à região de Nordeste. E lembrar que o açúcar foi o principal gênero de exportação por 300 anos. Mesmo na época da exportação, da exploração do ouro, o açúcar ainda estava ali, olha, de pau a pau, como principal produto em rentabilidade, em trazer rendimentos para Portugal e para os produtores aqui no território do Brasil. De boa? Passando, olha as imagens aí. Primeiro, coloquei a imagem da economia no século XVI. O forte vai começar a ser a atividade açucareira. E eu coloquei um quadro colocando a economia, as exportações da América Portuguesa até chegar ao café, até o café suplantar na década de 30, no período regencial. Então, você só tem aí, ó, o açúcar está numa pujança. Depois ele dá uma queda. É, mas mesmo ao longo do apogeu da mineração, que é o século XVIII, se você for somar tudo, as receitas das exportações do açúcar ainda superam as exportações do ouro, para você ver a importância da atividade açucareira nesses 300 anos. Aí, evidentemente, no início do século XIX, vai começar a ter um novo produto aí, principalmente na região sudeste, Rio e São Paulo, que vai ser o coffee, vai ser o café. Bacana? Lembrar do engenho do açúcar, meus queridos. Ele se divide nessas partes constituintes que eu pus aí para você. A casa grande, a capela, a senzala, a casa da fábrica, a casa do açúcar, o raçado, as grandes plantações e os lavradores vizinhos, que não tinham engenho, não tinham complexo produtivo. Então, ou alugava, ou pagava, ou, de certa forma, utilizava do engenho, do senhor de engenho, que o tinha, esse poder para montar um engenho poderoso. Então, lembrar que a casa grande é onde fica o senhor de engenho e os seus agregados. Mulher, os filhos, a aparentada toda. Mas, o mais importante é a simbologia. Quais os símbolos? Então, eu pus para você que representa os poderes político, econômico e sócio. Olha a frase clássica. O senhor de engenho é um título que muitos sonham, porque é um ser a ser obedecido, um ser a ser seguido, respeitado. Serão os nossos homens bons. Lembre-se disso, serão os nossos homens bons. Lá na República Velha, os nossos toroné, os nossos toroné. De boa, poder forte, poder macro. É o mandonismo local. É um micro-rei ali na sua região. A capela representa o poder ideológico. Meus queridos, aqui nós não tínhamos escolas. escola quase sempre não foi prioridade nesse país. Mas, em todo lugar que você andava, inclusive nas fazendas, você tinha uma igreja. E a igreja é o poder ideológico. Meu filho, não faça isso, senão o papai do céu o castiga. É a pedagogia do medo, média valesca, trazida pelo clero. A senzala, onde ficavam os negros escravizados, representam a força produtiva, a força de trabalho. Os escravos são os pés e as mãos do senhor de engenho. E o eram? Uma fazenda sem escravos, ela não é produtiva. Uma fazenda sem escravos, ela não produz praticamente nada de boa. A casa do açúcar, que é a fábrica, é composta pela moenda, faz a moagem da cana, tira o caldo. O caldo é levado para as caldeiras, nas caldeiras ele é escantado, transformado no melaço, depois para os tachos, depois a casa de empurgar. De boa? Os roçados, que é o resultante que vai permitir a agricultura de subsistência. Lembrar que os senhores de engenho permitiam que os escravos, aos domingos ou no final de semana, pudessem produzir os roçados, tanto para o consumo ali que nós temos da própria fazenda, como também para as trocas entre as próprias regiões produtoras de açúcar. Tudo bem? E hectares, hectares, hectares a perder de vista do elemento que trazia a subsistência, que trazia a vida, o fausto, o glamour do engenho do açúcar, que era a cana. Ali próximo você tinha os lavradores de cana, que não tinham o engenho próprio e alugavam geralmente o engenho do senhor, pagavam a metade como forma de pagamento pelo uso dos instrumentos da produção do açúcar. Então é um resumão do engenho. Engenho no Piauí é um complexo produtivo. É um complexo produtivo. Bacana? Passando slide, são imagens do período colonial. Ali é a cana sacarina, a cana de açúcar. Aí o engenho do meu amigo Franz Post, linda imagem, eu acho. Esse daí o engenho de Itamaracá no Pernambuco. Um engenho na Paraíba também. Você lembra da presença dos holandas? Olha a bandeirinha aí. Os holandeses estiveram aqui presentes. Aí uma imagem, uma reconstituição mais atual. Lá acima você vê... Lá acima você vê... Lá acima você vê a casa grande. Do lado tem... Do lado tem a capela. Ali mais ao fundo você vê a senzala. E aqui a fábrica propriamente dita do açúcar. De boa? A fábrica propriamente dita do açúcar. Tá bacana? Show, né? Não show. Vamos mais pra frente. Vamos mais pra frente. Eu coloquei duas atividades complementares. Isso é importante. É... Porque você tinha da produção de subsistência a produção de mandioca. Vai se tornar o pão, a base alimentar no período colonial. A farinha. É isso aí. As famosas farinhadas. As famosas farinhadas. E do outro lado, a pintura do fransposto também mostra a atividade da pecuária. O gado vai ser trazido para o Brasil para ser um elemento aí contribuinte à montagem da produção açucareira, para mover as engenhoca, para ser o animal de tiro e para alimentação também. Bacana? Sociedade do açúcar. Sociedade açucareira. Eu coloquei uma quantidade de elementos e coloquei um quadro, um gráfico aí mostrando como se organizava a sociedade do açúcar. Primeiro, é um modelo de família patriarcal. Geralmente, as sociedades rurais e religiosas, videm, por exemplo, as passagens bíblicas, elas são patriarcais e machistas. Então, o senhor de engenho era muito respeitado. O seu comando se espairava por grande região. E no geral, ele tinha quase que o poder de vida e de morte sobre aquele núcleo familiar, sobre os agregados, sobre os escravos, sobre a quantidade de pessoas que viviam em torno dele. É um patriarca, o poder pátrio, o pátrio poder macro lá de cima. Sociedade patriarcal é machista. Em sociedade machista, você lembra que a mulher tem uma posição inferior de obediência, de submissão, de subserviência. De boa, é uma sociedade predominantemente rural. Porque você viu com o meu amigo Marcelo Lima, em geografia, que a sociedade brasileira só começa a se tornar predominantemente urbana depois do processo de industrialização lá da Era Vargas com Juscelino. Então, é uma sociedade rural, porque a população concentrava-se principalmente nas fazendas de religiosidade forte, mística, conservadora, cristã, que ainda hoje você tem. Quando o indivíduo vê uma imagem de uma nuvem no formato de um cachorro, ele acredita que é uma visão divina, um sinal divino para que você possa jogar no jogo do bicho no cachorro. É um sinal de Deus. Religiosidade, meio medievalesca. É uma sociedade aristocrática. E nossa aristocracia não era uma aristocracia de títulos, de sangue. É uma nobreza que tem terra e escravos. Terras e escravos, é elite local. E ela é preconceituosa. Preconceito com a cor, os índios vermelhos, os negros africanos, pretos, são mal vistos. A elite social, ela não vê essas classes sociais, esses grupos sociais, como bem quisto, claro, é uma elite branca cristã. Preconceito religioso, porque havia um preconceito com os cultos afros, como ainda hoje parte da sociedade, ainda o torce o nariz para os cultos afros, e com o trabalho braçal, manual. A ideia do ócio criativo, meio que vinda lá da Grécia Antiga, chega aqui um pouquinho, que chega esse preconceito com o trabalho braçal, manual. Então, no geral, essa sociedade vai ser extremamente excludente. Os negros, os índios e etc. E a base dela, olha a imagem, olha a pirâmide social. A base, mão de obra, escravos. Primeiramente os índios e depois os negros africanos que foram escravizados. Então, é uma temática importante, que já foi temática também de Enem. De boa? Passando, eu quero que você atente a essa imagem de uma família brasileira. Já é da época da família real no Brasil, mas ela mostra um modelo de família patriarcal. O chefe, o pater, o patriarca, o pater-família, a frente, o pai. Depois, para a importância para ele, são os filhos. Só depois, a mulher, os parentes e lá, o final, os escravos. As duas imagens, mostrei isso para você. As duas imagens são comuns, isso. De boa? Passando mais, o famoso jantar de Jean-Baptiste Debré. Olha aí, olha, como se estivessem vivendo em harmonia os negros e os brancos. Essa imagem primeira do jantar coloca os negros como serviçais, escravos, evidentemente. E a segunda imagem, um proprietário sendo conduzido pelos escravos. Lembrar que quando é escravo, é proibido de andar calçado. De boa? Já foi questãozinha também de Enem. Bacana? Vamos para a questãozinha? Vamos para a atividade? É, já está na hora da atividade. Após as três primeiras décadas, marcadas pelo esforço de garantir a posse da nova terra, as três primeiras décadas, é o período pré-colonial. O destaque foi o mundo que você tinha, o Brasil que você tinha da exploração do pau-brasil. O escamba, aquela narrativa que você já viu comigo em sala de aula. A colonização começa a tomar forma. Ela começa a se sedimentar efetivamente com a exploração da cana-de-açúcar. A política da metrópole portuguesa consistirá no incentivo à empresa comercial, com base em uns poucos produtos exportáveis em grande escala, assentada na grande propriedade, no latifúndio. Essa diretriz deveria atender aos interesses de acumulação de riqueza na metrópole lusitana, em mãos dos grandes comerciantes lusos, da coroa e de seus afilhados, alguns aqui no Brasil também. Aí o Boris Fausto, que é uma das figuras principais que a gente tem de nomenclatura do Brasil colonial. Bacana? Visto isso, para concretizar as aspirações expansionistas e mercantis, porque estamos em expansão do comércio, expansão colonial, estabelecidas pela coroa portuguesa para a América, para o Brasil, América portuguesa. A estratégia lusitana, lusa, se constituiu em... Opa! Aí eu coloquei já os distratores para você. Disseminar o modelo de colonização já utilizado com sucesso pela Grã-Bretânia? Não, porque quem começa a fazer a colonização da América são os espanhóis e depois os portuguesa. Os ingleses, só efetivamente no século XVII, vai demorar um pouquinho. De boa! Letra C. Intensificar a pecuária como principal cultura capaz de forçar a penetração do homem branco no interior, você vai ver depois que a atividade da pecuária vai ser um dos contribuintes à ocupação dos sertões. Mas o início da ocupação das terras tupiniquins, das terras brasileiras, vai ser, como você viu, a dedo, a cana-de-açúcar. Letra D. Acelerar a desocupação da terra. É, dando um fight nos índios, não é não? E transferi-la para as mãos familiarizadas ao trabalho agrícola de culturas tropicais. Mãos familiarizadas, você deve recordar que os portuguesa que vêm de lá para cá, ele tem ojeriza, ele torce o nariz para o trabalho manual. Vai ser a temática da nossa próxima aula, a escravidão. E claro, letra E. Desestimular a escravização indígena e incentivar a sua integração na sociedade colonial. Meus queridos, lembra do século XIX, o século do romantismo? Quando a gente vai ter aquele terceiro movimento do romantismo brasileiro, ou o movimento indianista, ou indigenista, ou indianismo, aqui do meu amigo José de Alencar, no Ceará, mesmo naquele período, historicamente, e ainda hoje, índio bom é índio longe ou morto. Integrar o índio à sociedade nunca foi a tônica da sociedade brasileira. Tanto que a quantidade de índios que a gente tem no país hoje é uma quantidade irrisória, tudo bem? E claro, os primeiros a serem escravizados foram os índios. Então, a alternativa E está incorreta. A letra B diz, apostar na agricultura tropical em grandes propriedades. O texto já falava disso. E no domínio da colônia, pelo monopólio comercial e pelo povoamento. Monopólio comercial é o pacto, que você já viu comigo em sala de aula. Por isso, a alternativa B de bom aluno, B de bonitinha. Questão 2, questão do Enem, olha. O açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes, lá na Idade Média, mas foi principalmente durante as cruzadas que a sua procura foi aumentando. Nessa época, passou a ser importado do Oriente Médio e produzido em pequena escala no sul da Itália, mas continuou a ser um produto de luxo, extremamente caro, chegando a figurar nos dotes das princesas casadoiras. Isso você já viu. Questãozinha do Enem, 2011. Considerando o contexto do antigo sistema colonial, o açúcar foi o produto escolhido por Portuga para dar início à colonização do Brasil para concretizar a colonização do Brasil em virtude de quê? Estou colocando os distratores para cá, para você, olha. Os nativos da América, eles não dominavam a técnica da produção do açúcar. Lembrar que a agricultura dos índios é de subsistência e a agricultura da cana-de-açúcar é intensiva, é em larga escala, extensiva, melhor dizendo, é em grande quantidade. De boa? Letra B. As feitorias africanas facilitavam a comercialização desse produto? Não, porque o açúcar vai ser produzido para ser vendido para a Europa, não para ser trocado na África. A mão de obra necessária para o cultivo era insuficiente. Galerinha, nós vamos ter o abastecimento constante de escravos vindos da costa africana. Então, evidentemente, que a escolha da cana-de-açúcar não vai ser por causa da mão de obra. Os árabes eram aliados históricos dos portugais, inimigos históricos. Lembrar que a guerra de reconquista cristã na Península Ibérica é uma luta dos cristãos, portugueses e espanhóis, para dar um fatality, um fato, dar um fight nos árabes, nos muçulmanos, nos sarracenos. O lucro obtido com o comércio do açúcar era extremamente vantajoso. No Piauíês, valia muito a pena. De boa? Por isso, a alternativa da questão 2, questãozinha de Enem, é letra D de danadinho. D de danadinho. De boa? Vamos passar? Ah, de boa. Na próxima aula, meus queridos, a sociedade do açúcar e a escravidão e as formas de resistência à escravidão, que são temáticas também recorrentes no Enem. De boa? essa imagem linda, o jantar de Jean-Baptiste Debré, um resumo do mundo da sociedade açucareira e da escravidão no período da América Portuguesa no Brasil colonial. Bacana? Então, foque nos estudos, vá lá para a sua apostila, faça a resolução das questões que a gente tem proposta no capítulo 3, capítulo 3, que é o capítulo referente à economia no período colonial. E na próxima quarta-feira, nós nos encontramos aqui novamente. Um grande abraço, um cheiro na caixa do oi, tchau e até a próxima. Valeu, galera! Show!